Se ela dança, eu danço Se ela dança, eu danço Balancei no balanço Nesse doce encanto que me faz cantar Queto onde eu te vejo, esperto desejo Eu lembro do seu beijo e não paro de sonhar Ela só quer te beijar Beijar, beijar, beijar E vem comigo dançar Dançar, dançar, dançar Vem viver esse som Eu te proponho Até suponho vai se apaixonar Por essa alegria Que contagia A melodia Que te faz dançar Eu viajei no teu corpo Descobri o teu gosto Deslizei no teu rosto Só pra te beijar Dê uma chance Quem sabe esse lance Vai virar um romance E a gente vai namorar Ela só pensa em beijar Beijar, beijar, beijar E vem comigo dançar Dançar, dançar, dançar Ela só pensa em beijar Beijar, beijar, beijar E vem comigo dançar E vem comigo dançar Dançar, dançar, dançar Se ela dança, eu danço Se ela dança, eu danço Se ela dança, eu danço Falei com o DJ Se ela dança, eu danço Se ela dança, eu danço Se ela dança, eu danço Falei com o DJ E fazer diferente Bota a chapa quente Pra gente dançar E diz quem é a menina Que dança e fascina Que alucina Querendo beijar Se ela dança, eu danço Falo sem balanço Esse doce encanto Que me faz cantar Que é quando eu te beijo Desperto o desejo Eu lembro do seu beijo E não paro de sonhar Ela só quer se beijar Beijar, beijar, beijar E vem comigo dançar Dançar, dançar, dançar Ela só quer se beijar Beijar, beijar, beijar E vem comigo dançar Dançar, dançar, dançar Tchau, tchau. Tchau, tchau.